Música Somos participantes da mesma comunidade. Tornamos-nos a família de Deus. Sonhamos os mesmos sonhos, lutamos pelos mesmos ideais, partilhamos as dores de todos os fiéis. Maria está conosco. Ela é a mãe e o modelo dessa família de Deus. Maria é a mãe de Deus, portanto mãe da humanidade e mãe da igreja. Ao redor de Maria, unificamos nossa comunidade. Maria nos coloca na família de Deus. Como Maria nos coloca nessa família? Maria nos coloca na família de Deus porque ela está na família de Deus. Maria, de fato, nos coloca dentro de uma família, a família de Deus, onde ela habita. Se ela não estivesse do lado de dentro da casa, ela não podia abrir a porta para nós entrarmos. Então, Maria, ela é uma habitante da casa de Deus. Onde nós podemos falar que é a casa de Deus? O lar de Nazaré. O lar de Nazaré é a casa onde mora Jesus Cristo e Jesus Cristo é Deus. Onde está Jesus Cristo, que é Deus, está o Pai e o Espírito Santo. Estão juntos espiritualmente, presencialmente. Não são a mesma pessoa. São três pessoas. Mas, na verdade, estão juntos, unidos na trindade. Não se encarna. Somente Jesus se encarnou. Mas estão presentes. A Santíssima Trindade está presente com Jesus no seu nascimento. No batismo, lembra? O Pai, este é meu filho amado. O Espírito Santo, em forma de uma pomba, representando o Espírito de Deus. E Maria nos abre os portais da casa de Deus. Maria é habitante da família de Deus. E Maria também, além de ser habitante de uma família que é a família de Deus. Além disso, Maria é uma força divina que está conosco. Maria é uma força divina que está no nosso coração. Maria tem uma força espiritual, que é uma força divina, que está dentro de nós. Que está no nosso coração. Por isso que ela é da família de Deus. Por isso que ela pertence à família de Deus. E aí você pode estar perguntando, mas nós estamos engrandecendo Maria? Letra A. Sim, estamos engrandecendo Maria, porque ela aceitou participar desse projeto de salvação. Estamos engrandecendo Maria, porque ela disse sim a esse chamado de Deus. Letra B. Se Maria pode participar da família de Deus, nós também podemos. Porque Maria é uma pessoa humana, como todos e cada um de nós. Maria é uma criatura humana, como todos nós somos. Mas ela nos santifica, porque ela se santificou. Ela fez um caminho, professor Hansen, que todos nós podemos fazer. Ela fez uma estrada que todos nós podemos fazer. Ela fez o caminho na direção de Deus. Deste modo, a família divina a qual Maria pertence, todos nós podemos participar. Maria é a família divina onde habita Deus. E ela nos chama. Ela está dentro. Ela abre as portas. Ela é modelo. Ela fez os passos que a levou até lá. Maria fez os passos que levam à casa de Deus. Que levam à família de Deus. Vamos acolher essa graça? Se Maria conseguiu fazer esse caminho, nós também podemos fazer. Mas demorado, menos demorado, eu sempre digo. Todos podem fazer as coisas. Alguns podem demorar mais. Mas com a graça de Deus, todos podemos chegar. Maria nos abre as portas para também nós fazermos parte da família de Deus. Salve Maria. Salve Maria. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria estar aqui com você e com todos aprendermos um pouco mais sobre esta querida mãe que nos acompanha em todas as necessidades de nossas vidas. Maria, mãe modelo de todas as famílias de Deus. É isso que queremos rezar no dia de hoje. Nós temos uma família. E nesta família somos educados para viver a fé e a vivermos entre irmãos e irmãs. Esta grande família, formada por muitas famílias que chamamos comunidade, nós a denominamos família de Deus. E é família de Deus, porque não obstante os pecados que os membros desta família possam ter, nós buscamos viver segundo os ensinamentos dos evangelhos. A palavra de Deus é aquela que sempre vai dando o norte, que vai sempre nos mostrando o caminho que devemos percorrer como comunidade para estarmos sempre na presença de Deus e sermos sinais desta família de Deus. Por isso, hoje, quando nos colocamos aos pés de nossa querida mãe, queremos pedir a ela que nos ensine a viver este espírito de família, a crescermos como família e, sobretudo, a nos preocuparmos uns com os outros que compõem esta família, mas, sobretudo, dar testemunho de que é possível ser uma família de Deus, uma família que se deixa guiar pelo Evangelho, uma família que se reúne para celebrar a fé, uma família que encontra, na liturgia e nos outros gestos de devoção popular, uma fonte de espiritualidade para viver o seguimento da pessoa de Jesus Cristo, como um serviço generoso à construção de um mundo de irmãos e irmãs. Voltados à nossa querida mãe, queremos pedir a ela que olhe por nossas famílias, a fim de que sejamos a grande família de Deus, testemunha viva da ação redentora do Pai no mundo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.